Libres e terríveis na mesma frequência Rola numa flor, cai, se tome fogo Dois e redutíveis, muita saliência Botando o terror na mente do invejoso Mas que direciona o tal do assombroso Bota pra gritar e assombra a vizinhança Gosta de jogar o jogo perigoso Toda noite pra ela se torna criança Tá de mochilinha, mas também é o toque Diferenciada pra caralho, meu bom Se vim de gracinha, ela saca da Glock Faz loque até pedir perdão Ela é mochável também, aí fudeu Quais os abiscos na pele, cabelado Um dia atrás, fuga dos coxas, nós deu Eu reduzi nela ainda, eu parei na sua Pois precisava abaixar a adrenalina Alguns pileques e farina, vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casa mocha, viamante da adrenalina Livres e terríveis na mesma frequência Rula numa flor, cai, se tome fogo Coisa inredutível, muita saliência